Em algum momento, provavelmente, você pensou que a crase é um bicho de sete cabeças. Mas, e se eu te dissesse que crase não é tão difícil assim? Na aula de hoje, você vai aprender cinco dicas simples e eficientes sobre como usar a crase. Depois dessa aula, eu tenho certeza de que você vai arrasar nos concursos e vestibulares. Você está no canal Português Sem Enrolação? Eu sou a professora Liz e na aula de hoje, você vai aprender como usar a crase de uma vez por todas. É importante que você preste atenção do início ao fim, porque você precisa acompanhar o raciocínio, tudo bem? Crase não é difícil, mas você realmente precisa prestar atenção. O que é crase? Por que a crase existe? Com origem na Grécia, a palavra crase significa mistura ou fusão. Então, a crase nada mais é do que a junção da preposição a mais artigo a, ou com pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo. Sempre que houver a fusão desses elementos, teremos a crase. Outro detalhe que você precisa se atentar é que o acento agudo e o acento grave são diferentes. Olha só, tem muita gente que se confunde. Então, tome cuidado, ok? Veja bem. Preposição mais artigo definido feminino. Preposição mais pronome demonstrativo. Ok, agora que você já sabe o que é crase, preste atenção nas dicas importantíssimas. A primeira dica é... A crase deve ser empregada diante de palavras femininas. Essa primeira dica já é muito preciosa e você precisa memorizá-la. Saber que crase não acontece diante de palavras masculinas já é uma ajuda enorme, né? Se você ficar na dúvida sobre quando utilizar a crase, é simples. É só substituir a palavra feminina por uma masculina. Se a virar ao, receberá acento grave. Veja só o exemplo pra você conseguir entender melhor. Meus amigos foram à praia durante as férias. Será que o a tem crase ou não? Vamos substituir a palavra praia por uma palavra masculina. Vamos utilizar clube. O clube. Meus amigos foram ao clube durante as férias. Agora veja que a virou ao. Sendo assim, a praia tem crase. Quem vai, vai a algum lugar. A palavra praia é feminina, por isso temos a crase. Mais um exemplo. Fui à festa ontem. Será que tem crase? Vamos substituir a palavra festa por uma palavra masculina. Vamos usar baile. Fui ao baile ontem. Opa, observe novamente que a virou ao. Sendo assim, a festa tem crase. Segunda dica. Utilizamos a crase na indicação do número de horas. A dica é bem fácil de lembrar, mas muita gente erra. Preste atenção porque antes de locuções indicativas de horas, o acento grave é empregado. Às 4 horas, começaremos a estudar. O campeonato terá início às 19 horas. Aqui, eu gostaria de chamar a sua atenção para a abreviatura de horas. É uma dica bônus pra você que está aqui até agora querendo aprender de verdade. Também é um erro muito comum. Veja só. A abreviatura certa da palavra horas é um H minúsculo, tudo bem? Minúsculo. O H minúsculo deve estar escrito ao lado do número. Beleza? Vamos prosseguir com mais um exemplo. Meu pai chegou aqui às 8 horas, mas foi embora. Agora preste atenção. Quando as horas estiverem antecedidas das preposições para, desde, após, perante e entre, o artigo não receberá o acento indicador de crase. Observe. O médico foi embora, pois estava trabalhando desde as 10 horas. Temos a preposição desde. Então, não receberá o acento indicador de crase. Marcaram a confraternização na pizzaria para as 20 horas. Também não receberá o acento indicador de crase, porque temos a preposição para. Temos o número 10, o número 20, o H certinho, mas antes temos as preposições. Então, tome muito cuidado, ok? Mas você já percebe que não é uma regrinha difícil. Basta prestar atenção. Terceira dica. Utilizamos crase nas expressões prepositivas, conjuntivas e adverbiais femininas. Por exemplo, Cheguei à noite. Perceba que transmite a ideia de tempo. À noite. Ela terminou o exercício às pressas, pois já passava do horário. Às pressas foi o modo como ela terminou o exercício. Mais exemplos. À tarde. À direita. Às claras. À toa. Às vezes. À medida que. Existem várias. Todas essas expressões femininas levam crase. Agora, veja que interessante. Nas expressões adverbiais, a pé, a cavalo, a prazo, a lápis, o uso da crase não é permitido. Por quê? É simples. Porque as palavras que formam as expressões não são femininas, mas masculinas. Sendo assim, não há crase. Conseguiu compreender? Bem tranquilo até aqui, certo? Se você estiver gostando da aula, lembre-se de deixar o seu like. O seu apoio é muito, muito, muito importante. Inscreva-se no canal também para receber mais aulas de língua portuguesa e dicas de estudo. Lembre-se de ativar o sininho também para ficar por dentro de todas as novidades. Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Quarta dica. A crase não deve ser empregada entre palavras repetidas. Exemplos. O livro explica passo a passo. Passo a passo, sem crase. Encontrávamos frente a frente na rotação. Mais exemplos. Face a face. Gota a gota. Ponto a ponto. Dia a dia. Antes do acordo ortográfico, as formas dia a dia e dia a dia com hífen existiam, sendo que o hífen era usado para destacar funções diferentes. Pois é. Quando tinha sentido de cotidiano, usava-se hífen. Agora, quando tinha sentido de diariamente, o hífen não era usado. Mas agora, em dia a dia, não se usa mais hífen, tudo bem? Quinta dica. Nunca ocorre crase antes de verbos. Preste atenção porque essa dica aqui é muito importante e muitas pessoas erram. Sério, erram muito. Por exemplo. Comecei a estudar ontem. O A tem crase? Não, não tem. Por quê? Porque observe que temos um verbo no infinitivo. Se eu tenho um verbo, pronto, não posso colocar a crase. Isso é regra. Começou a comer. Não tem crase também. Não sei se ela chegou a falar sobre o assunto. Não tem crase. Isso cai muito em concursos, viu? Mas lembre-se, sempre que depois do A vier um verbo, não há crase. Guarde essa regrinha, combinado? Agora eu quero saber se você aprendeu de verdade. Vamos para o nosso exercício. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo da crase foi usado inadequadamente. 10 segundos para você pensar. Se precisar de mais tempo, sinta-se livre para pausar o vídeo, ok? Tempo! Se você marcou a alternativa E, você acertou. A alternativa E, as lágrimas caíam uma a uma de seus olhos. Não ocorre crase. Observe que temos palavras repetidas, uma a uma. Na letra C, escrevia A Machado de Assis. A moda D está subentendido. Por isso, ocorre crase. Nas outras alternativas, temos crase porque ocorre a contração de A mais A. Letra A, prefiro esta A mais aquela bolsa. B, isto é prejudicial A mais A saúde. D, referiu-se A mais A Fabiana. Como se trata de pronome próprio feminino, a crase é facultativa. Você acertou? Deixe o seu comentário, combinado? Gostou da aula de hoje? Então, deixe o seu gostei, porque é muito importante, ok? Inscreva-se para fazer parte do canal. E ative o sininho para receber todas as novidades. Siga a arroba portuguesesemrolação no Instagram para receber conteúdos por lá também. Então, até a próxima aula. Tchau! Então, até a próxima aula. Tchau! Tchau!